Não vou fazer o que a máquina Feita para mim nesse mundo surdo Feita para mim nesse mundo tudo Pra mim Eles querem que sejamos eletrônicos Eles querem que sejamos virtual Mas não vou não, só mais que máquina Mas não vou não, só mais que máquina Eles querem que sejamos eletrônicos Eles querem que sejamos virtual Mas não vou não, só mais que máquina Mas não vou não, só mais que máquina Inventam futuro, inventam asas Armas, guerras, só mais que máquina Só mais que máquina Só mais que máquina Só mais que máquina Os governos fizeram a máquina Para que não pensamos, para que não tenhamos puestas A relação dos povos A consciência que vivemos ao controle do governo No, 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 ao controle do governo Hombre, não há democracia Al controle do governo No, 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 ao controle do governo Não vou fazer o que a máquina Feita para mim nesse mundo surdo Feita para mim nesse mundo surdo Pra um Eles querem que sejamos eletrônicos Eles querem que sejamos virtuais Mas não vou não, só mais que máquina Mas não vou não, só mais que máquina Eles querem que sejamos eletrônicos Eles querem que sejamos virtuais Mas não vou não, só mais que máquina Mas não vou não, só mais que máquina Inventam futuro, inventam asas Armas, guerras, só mais que máquina Somas que imagina Somas que imagina Somas que imagina Muito obrigado Aqui apresentando de novo Tamara Jansson no baixo Rick de la Torre Na bateria Obrigado Valeu Juan, obrigado Obrigadas pelo convite Udi Fagundes Valeu, muito obrigado 39 de estúdio